Alô amigos, esse é o canal Rica Bahia, trazendo mais Esquadrão de Aço para vocês. Vamos saber neste vídeo situações de Luciano Rodrigues, Joaquim, Maurício e o mercado da bola do Esquadrão de Aço. Antes eu peço a você, meu amigo torcedor do Bahia, te inscreve no canal, dá joinha, deixe o seu comentário e compartilhe este vídeo. Vamos começar falando de Luciano Rodrigues, pois o staff dele falou sobre o futuro e o Grupo City e River Plate estão mais próximos no momento. Colocado na mira do Flamengo pelo jornalista Matias Torres e também no Bahia, no Palmeiras, no Grêmio, Botafogo, além do River Plate da Argentina e do Girona, também do Grupo City. O atacante uruguaio Luciano Rodrigues, do Liverpool, do Uruguai, não deve jogar no futebol brasileiro em 2024. Essa é a mais recente previsão. Em contato com a reportagem da Rádio Continental, o representante de Luciano, Maurício Machado, indicou o Girona, da Espanha, do Grupo City, e o River Plate da Argentina como possibilidades mais fortes no momento. Olha o que ele falou. Estamos negociando com o Girona, há uma oferta formal, mas temos que ouvir a proposta também do River Plate da Argentina, porque é uma equipe que nos interessa muito. Eles têm que dar o salto, mudar para um bom time, e o River Plate da Argentina seria um bom destino, disse Maurício. Além do Flamengo, Luciano Rodrigues teve seu nome especulado no Brasil em clubes como Vasco da Gama, Palmeiras, Bahia e Grêmio, recentemente. Conforme informado pelo portal Transfer Market, Luciano está avaliado em 4,5 milhões de euros, algo que gira em torno de 24 milhões de reais. Em termos de comparação, o Flamengo gastou 3,5 milhões de reais recentemente para tirar o centroavante Carlinhos do Nova Iguaçu. Internamente, Tite já deixou claro que quer um atleta para revezar com o atacante Luiz Araújo na posição pelo lado direito, função exercida por Luciano Rodrigues. Mas o Palmeiras também quer o jogador para ser o substituto de Hendrick. Está previsto uma reunião para definição deste assunto, onde o Palmeiras deve decidir se quer ou não ficar com Luciano Rodrigues. Segundo últimas informações, inclusive colocado pelo jornalista Jorge Nicola, o Liverpool Montevideo, que é o detentor dos direitos, quer 15 milhões de euros pelo jogador, o que daria um valor de 75 milhões de reais. Por este valor, muito provavelmente o Palmeiras e o Flamengo, e inclusive o Bahia, devem sair do negócio. E quanto a zagueiro, carência do Bahia no momento, alvo do Grupo City, Joaquim só sai do Santos por 15 milhões de euros. Botafogo também tem interesse no defensor. John Texter aprova o nome de Joaquim dos Santos e uma oferta foi recusada em abril e o Peixe já definiu o valor para negociar em julho. De acordo com informações trazidas pelo jornalista Ricardo Martins, da TNT Sports, o Santos deseja 15 milhões de euros, ou 81 milhões de reais, na cotação atual para negociar o defensor de 25 anos para o Botafogo ou para o Bahia. O clube da Vila Belmiro tem 60% dos direitos econômicos do jogador e a ideia do Santos é negociar Joaquim para a Europa, mas não descarta vender para o futebol brasileiro desde que seja pago o valor de 15 milhões de euros. O jogador já foi especulado em outros clubes, como o Grêmio, Bahia que eu falei, o Atlético Mineiro também, o Botafogo e o Palmeiras. A oferta do Botafogo em abril foi de 10 milhões de euros, ou 54 milhões de reais, e o Peixe não aceitou. O zagueiro que se destacou pelo Cuiabá em 2022 e chegou ao time da Vila Belmiro no ano passado. Joaquim é um dos jogadores mais valorizados no atual elenco Santista e, por isso, o Bahia ou o Botafogo terá que fazer uma oferta melhor se quiser fechar com atleta. A próxima janela de transferências abre no dia 10 de julho. E quanto ao Maurício, nos bastidores é dado como certa a negociação do Bahia com o staff do jogador. O Inter não confirma o acerto, mas a verdade é que o Inter resistiu, mas deverá vender o atacante em julho para aliviar as finanças. Grupo City fez oferta de 12 milhões de euros em 2023 e agora volta à carga. A ideia é fazer o negócio em julho, mas entregar o jogador em dezembro. No apagar das luzes do ano passado, quando o bom resultado financeiro de 2023 já estava assegurado pelos pagamentos da Liga Forte Futebol, os dirigentes colorados viram as investidas por Maurício, que até ali não haviam alcançado as pretensões esperadas aumentarem e as sondagens se transformarem em uma proposta próxima daquilo que o Inter acredita que o meia de 22 anos vale. Mesmo assim, alinhado a uma decisão estratégica de investir na manutenção do elenco, o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, decidiu não vender o jogador. Agora, porém, ele não deve resistir. É muito grande a possibilidade de Maurício ser vendido na janela de julho para ajudar a salvar as finanças de 2024. E a possibilidade de Maurício ir para o Bahia é muito grande. Nos bastidores se dá como certa esta possibilidade de negociação do Grupo City com o staff do jogador. A ideia dos colorados é vender o jogador por mais de 10 milhões de euros, embora os dirigentes colorados não tenham confirmado na época a proposta de dezembro foi do Grupo City, dono do Bahia e do Manchester City, e seria de 12 milhões de euros. Como apenas 50% dos direitos econômicos de Maurício pertencem ao Esporte Clube Internacional, o clube ficaria com metade do valor. O resto seria dividido entre o Desportivo Brasil, 20%, Cruzeiro, 25%, e o próprio Maurício, 5%. A diferença é que Maurício não tem mais a relevância que já teve, apesar de ainda ser o melhor ativo do elenco. Atrapalhado por lesões, ele, em alguns momentos, teve a titularidade contestada. Além disso, há outras alternativas para a posição, inclusive do jovem Gustavo Prado, de apenas 18 anos, garimpado na base. Mesmo assim, o Inter quer manter o jogador pelo maior tempo possível. Por isso, deseja vendê-lo em julho, mas tentará negociar a entrega para o final da temporada. Assim, o Meia poderia ajudar o Inter até o final do Campeonato Brasileiro, principal objetivo do Internacional nesta temporada. Mas o Bahia, através do Grupo City, já manifestou interesse no jogador e já teria, inclusive, informações de bastidores acertado com o staff do jogador. Está aí o mercado da bola do Bahia, aqui no canal RK Bahia. Se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô, torcedor do Esquadrão de Aço. Te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal RK Bahia, você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.